Comissão Nacional Eleção Garante, Eleção Assembleia Municipal, se participa Máximo Rússi, Cidadão Cira. Presidente CNE, José Agostinho Belo, relata o assunto. Há um encontro ao Presidente Autoridade Municipal, Veneranda Lemos, ao funcionário CNE, com a boa insação socializa a matéria educação cívica para a Cidadão Cira. Encontro nerea Lígia e Administração Municipal, quinta-feira. José Agostinho Belo, importante teve a coordenação CNE, o Presidente Autoridade Municipal. Rodibele convence a população Cira, NB e o município, no área remota, Rodibele ter eleição municipal. O papel do Presidente Autoridade Municipal é importante teve a coordenação em termos de logística e estabilidade. O instituto foi para a Cidadão Cira, NB e o município, no área remota, Rodibele ter eleição de organização cívica para a Cidadão Cira. É importante ter eleição comuns a nossa presença de NB e o município. O Instituto é muito importante ter eleição de legais. O Instituto é mais importante ter eleição de legais que 대표izing a Cidadão Cidadão Cira. O outro tem a participação, lhe lhe o comunidade, o ensalvo e a vontade para participar da eleição. Presidente da Autoridade do Município Balcal, Veneranda Lemos, agradece para a CNE, para o serviço de Ramutu, o ensalvo em matéria de educação cívica, do decreto-lei NB e a Constituição RDTL, onde educa eleitores roto. O outro bem participa da eleição municipal e do tempo do irmão. Eu sou o senhor presidente da CNE, que a CNE agora trabalha na preparação, que a CNE agora trabalha na infraestrutura. O outro bem facilita a comunidade cira, e o livro é uma deficiência, a do raciocínio da eleição Assembleia Municipal. O plano CNE, educação cívica, se continuamos em município roto, inclui região especial o Ecusi Ambeno. Aliança Nunes, Agostinho Neno, RTTL.